Olá pessoal, vamos hoje de passo a passo explicativo bem facinho, chaveirinho felicidade, super fácil de fazer, bora lá? Eu vou começar então fazendo um pompomzinho, eu peguei aqui um rolinho vazio de papel higiênico, vou cortar ali no meio e também vou abrir no meio das duas metades mais uma partezinha aqui, cortado no meinho pra abrir assim, ó pessoal, tem que ficar assim, tá? Não cortem até o final, cortem quase até o final, duas partes iguais, tá? Nós vamos fazer. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer um pompom, então se alguém ficar com dúvida é só ir no último vídeo aí que tem um passo a passo mais detalhado sobre pompom. Agora eu vou pegar aqui o fio que eu vou trabalhar, esse fio aqui é na verdade uma lã molê, eu gosto muito da lã molê pra fazer pompom, já disse isso no outro vídeo, e eu acho que ela dá um resultado super bom, qualquer lã acrílica dá um resultado muito bom pra pompom. Vou passar aqui, 120 vezes eu passei, tá pessoal? A minha lã aqui, agora eu vou passar aqui ó, um fiozinho que eu cortei de mais ou menos uns 30 centímetros pra depois eu usar a sobra dele, em torno do meu pompom aqui, pra mim poder amarrar ele, tá? E eu vou dar nós muito apertados, tá? Muito apertados. Eu vou dar três nozinhos e vou fazer essa sequência aqui dos três nozinhos mais de uma vez, tá? Então, bota a força aí e aperta bem pra ficar bem firme o nosso pompom, tá? Lembrando aí que quem quiser um resultado de um pompom aí maior, faz as pecinhas do pompom aí, a minha máquina de pompom de papelão maior e dá mais voltas pra ter um pompom mais gordinho, tá? Nesse pompom aí eu botei 120 voltas. E vamos fazer essa amarração. Depois que eu amarrei então bem firme, eu vou abrir aqui ó, os dois lados pra mim cortar a minha lã, né? Abrir as laterais da minha lã. Então, eu vou abrir dos dois lados. Vou pegar minha tesoura aqui. Esta tesoura é boa, corta bem. E aí, vou cortar um lado, vou virar e vou cortar o outro lado também pra abrir o meu pompom, tá? Então, aqui não tem segredinho. E essa máquina de pompom é super eficiente. Agora é só tirar a minha super máquina de fazer pompom aí. E tá pronta aqui a base do nosso pompom. Agora a gente vai começar a trabalhar o pompom, tá? Vamos dar uma escabeladinha nele pra ajeitar os fiozinhos dele e começar a cortar. Vou começar tirando os excessos aqui antes de começar a escovação dele, tá? Então, vou tirar aqui os excessos maiores pra ele ficar numa medida boa pra gente começar a trabalhar ele. Daí, com a ajuda de um pente, eu vou começar a pentear pra desfiar bem o meu pompom. Lembrando que pode ser uma rasquedeira também, tá, pessoal? A rasquedeira até dá um resultado bem legal no pompom. Mas eu vou usar aqui um pentinho que é mais fácil do pessoal ter em casa, né? Então, eu vou penteando aí pra dar uma escabelada na minha lã com esse pente. Um pente de cerdas mais fininhas, né? Tomem cuidado pra não desmanchar o pompom de vocês. Sejam delicados na hora de pentear o pompom e vão escabelando bem ele aí pra desfiar bem o fio, tá? E daí, depois, com a tesoura, a gente vai fazer a tosa do pompom. Lembrando que o pompom também, quanto mais curtinho ele ficar, mais bonito ele fica, né? Então, vamos cortar, deixar bem bonitinho. Não joguem fora essas sobrinhas, tá, pessoal, de lã. Que a gente desperdiça bastante lã aí. Misturem na fibra, na manta acrílica aí, que é super de boa pra encher as bonequinhas da gente, os nossos amigurumis, tá? Então, vamos lá. Só escovando e cortando. E olha que lindo que ele fica, pessoal. O resultado de um pompom perfeito. E essa lã multicolor tá muito legal, né? Agora eu vou pegar um pedacinho de papelão aí. O meu papelão aqui tem 16 centímetros, tá? Mas pode ser o tamanho que vocês preferirem aí pra fazer o sisal de vocês. Pra fazer o meu sisal, eu dei 20 voltas aí em torno do meu papelãozinho, tá? Lembrando que é um sisal mais grosso, faz mais voltas. Agora eu peguei uma agulha de tapeceiro pra facilitar e pra passar meu fio no meio das minhas linhas aí, né? Dos meus fios enrolados. E eu vou dar três nozinhos aí também, bem apertado. De novo aí, vocês apertam aí o nó pra ficar bem bom. Dá três nozinhos, tá? Pra ficar bem firme. Pra não ter risco de escapar, né? Se não ficar bem amarradinho, depois escapa. Então, força aí pra dar nó. Agora eu vou cortar só a parte de baixo dos meus fios aí, tá, pessoal? Ó, pra abrir ele. Vou deixar de lado aqui minha maquininha também de fazer sisal. E aqui, ó, tá pronto a base do meu sisal. Agora a gente vai dar um nozinho. Que não é difícil. Vou pegar um fio aí de uns 30 centímetros pra ter uma sobrinha também. Pra facilitar. Vou deixar meus fios bem acomodados e vou fazer aqui uma laçadinha no meu fio, ó. E daí eu vou pegar a ponta maior e vou começar a girar em torno do meu sisal aí. Eu girei seis vezes em torno do meu sisal pra ficar bem apertadinha. Agora a ponta eu pego dentro do meu lacinho. E a ponta que ficou ali embaixo do meu lacinho, eu puxo pra apertar esse nozinho. Puxo as duas. Seguro ela de cima e puxo a de baixo, ó. Vai dar um nozinho que vai esconder lá dentro, ó. Tá? Pra firmar minha amarração. Depois eu dei uma paradinha aí nas pontas pra ficar bem bonito, né? Escondi os fiozinhos lá que eu amarrei. Pra deixar ele bem retinho. E, ó, pra deixar a minha lana um resultado bem legal mesmo, bem acomodado, eu peguei uma chapinha quente e passei no meu fio aí. Que nem quando a gente faz cabelinho, sabe? O fio fica mais bonito e mais acomodadinho. Mas isso aí é opcional, né, pessoal? Também pode ser ferro de passar, quem não tem chapinha em casa aí. Eu, como uso bastante pros cabelos das minhas bonecas, aproveito e passei no meu sisal pra deixar ele bem acomodado. Olha que bonito que fica o fio. Quando a gente passa um ferro quente nele. E agora eu vou começar a botar as minhas miçanguinhas aí, ó. Já botei errada a primeira, voltamos, vamos botar certo agora, né? Passei numa agulha fina aí pra eu poder passar a minha, a minha, no meu fio ali. E agora eu vou começar a botar as miçangas. Eu escolhi aqui a palavra felicidade, tá? Eu acho que combina super bem com esse fio aqui, multicolor. E eu vou começar, a gente começa pela última palavra, pela última letra da palavra até a primeira. A gente escreve ao contrário pra ficar certinho depois, tá, pessoal? Então eu vou colocando aqui letrinha por letrinha de trás pra frente. Pra formar a palavrinha aí, então, felicidade. Tá? Aí tô botando agora mais uma bolinha. Aqui eu botei uma bolinha com strass antes e uma depois da palavra felicidade aí pra ficar... Pra dar um charminho, né? Agora com a agulha mais longuinha eu vou pegar essa ponta desse fio que eu passei as minhas miçangas por dentro do meu pompom pra costurar essa parte, né? Então eu passei aqui por dentro, ó, e agora eu vou pegar essas pontas aqui de cima que tá no meu pompom, né? Que é as pontas que eu fiz o pompom. E vou amarrar ela nessas pontas, nessa ponta onde eu passei as minhas miçangas, ó. Dando dois nozinhos em um dos fios. E depois fiz a mesma coisa no outro. E agora eu só vou pregar aqui o meu chaveirinho ainda com os mesmos fios que sobraram aí. Eu também vou dar uma amarrada aqui no meu chaveirinho, uma passada de fios aqui, pra deixar ele bem firme. Eu passei aí várias, umas duas ou três vezes eu costurei aí, tá, pessoal? E depois eu vou perder esses fios dentro do meu pompom e cortar eles, tá? Pra eles não aparecerem. E pode amarrar aí também, bem apertadinho, sem dó, pra que fique bem firme esse chaveiro, tá, pessoal? Não é difícil de fazer, ele é bem fácil. Foi mais fácil fazer o chaveiro do que a minha locução aqui em cima do vídeo que tá... Meio bagunçada, né? Mas ignorem, né? Vocês já me conhecem. Então aqui, ó, feito. Olha que lindo que ele fica, pessoal. É super fácil de fazer. E vocês vão adorar o resultado. Eu também fiz hoje à tarde um outro chaveirinho de coraçãozinho. Se vocês gostarem e quiserem o passo a passo dele, é só deixar pra mim aqui na descrição que eu trago pra vocês, tá, pessoal? E não esqueçam de deixar, claro, um like pra mim. Um super beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.